Canal A Busca Meditações Diárias A justiça enriquece a vida O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra Provérbios 21, 21 As mais felizes atitudes para o intercâmbio social são tomadas quando aqueles que entram em contato mútuo têm o amor de Deus germinado em seu coração quando se encontram para trocar pensamentos quanto à palavra de Deus ou considerar métodos para o avanço de sua obra e fazer o bem a seus semelhantes quando o Espírito Santo é recebido como um hóspede bem-vindo a estes ajuntamentos quando nada é dito ou feito para afastá-lo, Deus é honrado os que reúnem são refrigerados e fortalecidos Cristo se alegra quando os pensamentos da juventude são ocupados nos grandes e inobrecedores temas da salvação Ele entra no coração de todos como um hóspede permanente enchendo-os de alegria e paz Aqueles que possuem este amor se deleitarão em falar das coisas que Deus tem preparado para os que o amam Os jovens, rapazes e moças não devem pensar que seus entretenimentos, seus passeios, suas noites sociais como geralmente realizados são aceitáveis a Cristo Luz me tem sido enviada repetidas vezes no sentido de que todas as nossas reuniões sejam caracterizadas por uma decidida influência religiosa Se nossos jovens se reunissem para ler e entender as escrituras perguntando Que farei para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25 Então se colocassem num só Espírito ao lado da verdade O Senhor lhes encheria o coração de muitas bênçãos Para todos, adultos e jovens A palavra do Senhor é Que a verdade de Deus floresça na mente e no coração Que vossa oração seja Ó Deus, guarda a minha alma Para que eu não te desonre A palavra do Senhor é O Senhor é